Saudações! Neste mundo, né? Então, esse mundo de Minecraft aqui foi criado por mim. Eu jogo Minecraft há praticamente um mês ou menos, contando do tempo que esse vídeo aqui foi solto, né? E quando nós começamos o jogo, nós começamos numa montanha que estava aqui. E naquele momento tinha uma torre de pillager um pouco mais pra frente. O que são pillagers, né? Você nunca jogou o que é. Parece que são... tem monstros normais no jogo, como aranhas, zumbis, né? Mas os pillagers, eles são humanoides e eles são inimigos um pouco mais fortes, um pouco mais problemáticos. Porque eles compartilham do intelecto de um humanoide ao invés de uma aranha ou zumbi que age mais por instintos, né? Então, vendo aquilo ali e também coisas que eu vi em outras direções, eu decidi fazer um castelo aqui. Isso são o banner dos pillagers aqui. E nós fizemos esse castelo ou forte, né? Ele já tinha um visual diferente no início, mas coisas foram progredindo, coisas foram acontecendo. E chegamos nesse modelo atual aqui, né? Deixa eu tentar dormir aqui. O mapa que eu criei, a gente teve uma dificuldade pro pessoal conectar no início, né? Por causa... Especialmente porque o Minecraft de celular, rodando no 3G, a conexão vai ter um ping maior que outros aparelhos como computador ou videogame, né? E... Porque não tem como ter uma conexão cabeada no celular. Então, por causa disso, era bem difícil o pessoal conseguir conectar conosco, né? Mas, agora o jogo tá aqui no Microsoft Realms, que é os servidores na nuvem aí da Microsoft. Então, mesmo quando eu tô offline no jogo, o pessoal consegue entrar. Isso é bem bacana porque ficou parecendo como um MMO. E nesse tempo, a gente construiu muita coisa bacana. Aconteceram muitas coisas que eu não vou resumir tudo aqui em um vídeo. Talvez no futuro, em outros vídeos, eu vou contando aos poucos. Mas nós construímos esse castelo, que você pode ver, tem essa pedra preta aqui, né? Muito, muito em crédito à Senhorita Viridi, a minha excelentíssima, né? Que fez essas pedras pretas aqui. Eu fiz mais a base do castelo. Os banners que tem aqui são de pillagers, que nós derrotamos. Então, não apenas a torre que tinha ali na frente, mas outras. E isso aí vai mais em crédito por causa do Rafael Jordani, do Stark, do Kitsune. Que são regulares aqui, que o pessoal vai ver no chat do stream ou até nos comentários dos vídeos, né? Que eles abateram alguns pillagers e recolheram aí as bandeiras deles, né? Vamos dar uma visita por aqui. Isso daqui é um estábulo, que eu não quero entrar porque tem um cavalo aqui. Eu tô com medo dele ir embora, né? Mas é tipo um estábulozinho que o Stark tá fazendo. Olha, ó. Stark, a placa ali. E o que o Stark tá fazendo é que ele tá tentando construir uma parte mais militar aqui do nosso castelo pra nos proteger de coisas como os pillagers. Porque a gente sabia que podia ter raid dos pillagers aqui. Que é tipo um evento do jogo que eles se organizam pra vir atacar a gente. Isso aconteceu alguns dias atrás, do momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Que foi... Que aconteceu. Vários, vários erros aconteceram. Eu não comentei com o pessoal na época direito, mas o que aconteceu, né? Os outros jogadores trouxeram villagers pra cá, pra esse castelo. E villagers são NPCs humanoides que podem vender itens pra gente. A gente consegue comprar alguns itens bem legais deles. E trouxeram esses itens pra eles e foi tudo legal, foi tudo bem, foi tudo feliz. Olha só o Jigglypunk que o pessoal fez aqui, ó. Ah, tem um Jigglypunk aqui, enorme. E quando fizeram isso... Aqui não voltava como uma vila ainda, apesar de ter alguns villagers, né? Era só um castelo. E a Senhorita Viridi, minha excelentíssima, ela queria ter gatos no jogo. Só que ela não é um excelente combatente, como alguns aqui no servidor. Tipo, eu mesmo, o Lino também. E ela, nós somos pessoas que são totalmente novas ao jogo, então nós não nos envolvemos muito em combate, né? E aí o que ela fez foi que ela... Eu assisti muitos vídeos sobre Minecraft e nisso a gente viu que o que conta como uma vila é não apenas ter villagers, mas ter villagers com camas designadas a eles. Eles não tinham camas. Então ela foi lá e colocou várias camas aqui. Agora os villagers tinham camas. E com isso, no castelo começou a spawnar gatos. Porque gatos spawnam só em vilas. E era isso que ela queria. Então ela conseguiu os gatos. Quando ela conseguiu os gatos, eu tive a confirmação de que esse castelo agora contava como uma vila. E contando como uma vila... É... Se alguém derrotasse o líder dos villagers e pegasse a maldição, que é o Bad Omen, e colocasse os pés aqui, ia iniciar uma raid. E eu fiz assim... Ah, mas qual é a chance disso acontecer, né? Eu pensei em fazer um post na aba comunidade no YouTube e falar... Olha, gente, ó... Tá isso acontecendo, né? Então cuidado pra não derrotar os villagers e ir pra vila. Só que qual a chance disso acontecer, né? Como eu pensei que a chance era muito baixa, eu não dei muito valor pra isso. Eu sabia que os gatos estavam spawnando, eu sabia que ela fez isso, mas eu deixei pra lá. Isso aqui é a casa do Anthony. Só que como eu deixei pra lá e não avisei no... No jogo, na aba comunidade, no YouTube... Aconteceu. Aí o Rafael Jordani, o irmão mais novo do... Do Lucas Jordani, o menino tem tipo 10 anos. Ele tá caçando tridente pra... Com alguns afogados, né? Os drones, aquele zumbi debaixo d'água. E no meio do caminho, ele encontrou alguns villagers. E pra não ter dificuldade em não ficar com dor de cabeça sobre isso, ele foi lá e matou o líder dos villagers. Natural, normal. Não é a primeira vez que ele faz isso. Como a gente tem quatro banners ali na frente, né? Então isso já foi feito algumas vezes. E quando ele voltou pra vila pra descansar, pra guardar os itens dele... Aparece uma barra no topo da tela, falando rage. E aquele barulho do berrão que os caras tem, né? E começa a surgir Volker de todo lado, bruxo de todo lado. Vem eles com touro em cima, lá louco, caos. E ele ficou morrendo e respaldando ali, o coitado, sem saber o que fazer. Nisso, eu tava streamando e jogando Pokémon Unite, né? E quando eu tava jogando Pokémon Unite... O... O Lucas Jordani, o irmão mais velho dele aí, entrou lá no stream e falou... Olha, tá tendo uma raid lá. E quando ele falou isso, as pessoas podem pensar... Cara, impossível. A gente... O... Pra raid acontecer, alguém tem que ter o Bad Woman, tem que ir numa vila. O castelo não é uma vila. Mas eu tinha informação disso que tinha acontecido na noite anterior. Da Viridi, com os gatos e tal. Então, é. Eu pensei, o pessoal não sabe que tá contando como uma vila, mas de fato é uma vila. Então... É... Faz sentido. E aí eu entrei aqui no jogo. O Stark também entrou. O Kitsune também entrou. O Lino também entrou. Todo mundo entrou e a gente se preparou pra lutar contra os Pillagers. E foi legal. Foi legal. No stream, tem o VOD aí do stream. Antigo que isso aqui é uma mina vertical que eu fiz. É... E aí tem o VOD aí do stream do dia, que foi louco aquele dia, hein? E aí a gente lutou contra eles e conseguiu resolver a situação. Foi tranquilo, né? Tá... Tá... Tá safe. Tá tranquilaço. Deixa eu ver aqui. Opa, opa. Eu tenho que colocar a pressão aqui nessa. Caramba! Uh... Caramba! Ela fez bastante coisa aqui. É... A Viridi tava fazendo aqui. Cuidando aqui, ó. Fez... É, tem muita coisa. Ela vai querer pegar esses granitos aqui. Eu vou pegar esses granitos aqui depois pra ela aqui e tal. Tem bastante coisa aqui. Fica mais organizado assim, né? Pra quem já jogou Minecraft, deve entender um pouco o que eu tô comentando aqui, ó. Ouro, ferro e diorito. O que acontece? Alguns... Minérios, eles têm uma chance de surgir em algum... Em alguma altura específica, né? E aqui a gente tá no Layer 10. Então, vai aparecer mais daqueles minérios ali. Eu coloquei túnel subaquático, porque se você cavar pra cima, você vai cair no mar. Então, não façam isso ali, né? O lá pra cima é o 27. Como eu mostrei. E aí, no 27... É, tem um pouco de água aqui pra ninguém cair por acidente, né? É... No 27, tem... Tem algumas pedras também que surgem lá e tem as coisas diferentes lá. Tem baú aqui, tem forno, tem cama pro pessoal dormir. Uma coisa normal desse jogo aqui também é que o pessoal tem que dormir todo mundo quando anoitece. Pra... Pra não ter problema de surgir algum monstro, coisa assim, né? Aqui vai ser o Layer-33. Eu tenho um baú aqui com algumas coisas, ó. Eu coloquei aqui porta, placa que eu vou usar aqui. Eu ainda não terminei esse daqui. Deixa eu descer pra cá. E... Cair aqui. Água, safe. Aqui, tô fazendo aqui ainda, como pode ver, ó. Aqui é o caverna menos 40, menos 50. Ó, não tem nada. Para aqui. Porque eu tenho que fazer isso daqui ainda. E aqui, vai ser aqui descendo pro Bedrock, né? Que aqui a gente tá no... Aquele... Aquele hub lá em cima era o zero, né? Então aqui é o menos 55, como você pode ver. Aqui surge bastante diamante. Então tá aqui, ó. Túnel, menos 55 diamante. Então aqui vai surgir bastante diamante. Claro que, né? Já fizeram uma limpa aqui. Vai mais pra frente, dá pra ir fazendo aqui. Vai surgir mais diamante por aqui. Tinha umas redstone por aqui também. É um lugar bem bom, né? Um detalhe aqui é que surge Enderman aqui, às vezes. Por quê? Tem uma dungeon. Tem uma dungeon numa parede ali. Deixa eu ver aqui se consigo mostrar. Então aqui, essa parede aqui da esquerda, ó. Essa parede aqui. Se você vir aqui de frente, tem uma caverna aqui. E aí o Enderman, ele tela de dentro de lá. Ele tenta fugir de lá de alguma coisa. E ele tela pra cá, pra dentro, por exemplo. Só que quando ele cai aqui, ele spawla aqui, por exemplo. Aí tem água lá embaixo, ele não curte água, né? Aí ele volta pra caverna. Mas tem esse detalhe. Lá embaixo, naquele menos 55 lá, surge uns Enderman a vez. Então o pessoal tem que tomar cuidado. Quem usa lá embaixo mais é o Jordani mesmo. Quem usa ali no meio é a Virid, como eu comentei. Uma coisa bacana, né? Aí no dia que aconteceu essa raid, você vê que ali do lado tem um prédio preto, né? Que é uma farm de cacto que o Danilo fez. Que é outro jogador nosso aqui. E ele fez essa farm automática ali com os cactos. E aparecem os Creepers. Porque a gente teve que fazer essa luta toda com os Pillagers de noite. E aí ele disse que destruiu alguma coisa aqui da farm dele aqui. Mas ele já reparou já, mas foi uma aventura. Foi um drama que a gente teve que enfrentar aquele dia de fato. É. Ali um pouco mais longe ali você tem a... O que é a casa de fato do Danilo. Que é o dono daquele farm ali. Aqui tem um farm de monstro que eu não sei se é o Rafael Jordani que tá fazendo. Ou se é o Nox. Ou quem é. E tem uma casinha ali. Que eu acho que também é do Rafael Jordani. Ele tá ali, ó. Tá anoitecendo já aqui. Deixa eu voltar mais pra cá. Você vê que a do Danilo fica numa ilha. É tipo uma ilhazinha pequena ali. Tem essa ponte que foi o Lino que construiu. O Lino tá fazendo essas rotas aqui com coisa. Então você vê que tem várias pessoas que ficam parecendo um MMORPG, né? Você tem o Danilo que fez aquele farm do cacto. Ele tem ali. Ele tem uma mina também que ele fez ali. É... Ele... Opa... Dormi. Ele tem outra mina que fez ali do lado. Que foi o que me deu a ideia de fazer essa mina aqui. Também foi ele. E nessa mina... O... E nessa mina eu acho que dá pra mim conectar com essa outra aqui. Eu tava preocupado aqui. Eu vacilei aqui um tempo e respondi. Porque eu tava pensando. Vixe, vai spawnar um bicho aqui? Ah, peguei aqui. Essa mina aqui. Essa mina aqui foi o Danilo que fez aqui. Foi a primeira que a gente fez aqui. Vai bem embaixo essa mina aqui. Como você vê, tem várias rotas aqui. Como eu falei, o Lino construiu. O Lino e a Haru, que também é outra jogadora daqui. Eles têm um forte um pouco naquela direção. Pra lá. Tá vendo aquela torre gigante ali? Mas pra lá. Eles têm um forte. Que eles... Que eles construíram ali também. E agora a gente tá num ponto. Que a gente tá pegando... Norte e Sul. Por que tem um compasso aqui? Por que isso daqui tá destruído? Oh. O compasso sumiu. Eu acho que ele... Ele se passa cinco minutos depois que o item tá ali no chão, ele some. Então alguém... Teve alguma explosão aqui uns cinco minutos atrás. Aqui tá a torre dos pillages. Tá bem destruída. Porque não apenas foram abatidos como a gente pegou os materiais da torre dele. Tem que terminar de... Pegar ali o resto depois. Esse degrauzinho de madeira que a Senhorita Viridi fez aqui. Fica bem confortável pra subir isso daqui, né? E aí você vê que o Lino também fez uns pequenos checkpoints. Assim, ó. Checkpoint montando esse. Você entra aqui. Tá. Qual é a ideia? Você quer ir de um lugar até o outro. Aí você vem andando pela rota, né? Pela... Pelo caminho. E aí às vezes vai ter umas paradas. Tipo, nossa, vai anoitecer agora e eu tô sem cama aqui comigo. Não precisa. Você tem uma cama aqui. Tem um baú. Pá. Tem uma crafting table. Você consegue dar uma pausa ali pra dormir. E aí você reseta o dia, né? Sem precisar dormir no ambiente selvagem que nem eu fiz ali, né? Mas é. Basicamente é isso. A gente tem um servidor bem bacana aqui. O servidor agora... Às vezes o pessoal pode estar perguntando aí, né? Ah, mas como é que eu faço pra jogar? Eu quero entrar aí pra jogar aí com vocês também. É. Não tem vagas, né? Agora. Porque a gente encheu tudo na primeira semana mesmo. É. Teve gente... Tem gente que nunca jogou Minecraft e tá jogando agora. E... Tá bem... Tá bem bacana. Peraí, deixa eu ver se tem algum zumbi louco aqui embaixo. E parece que não. Estamos safe. E... Cara, teve muitas aventuras que a gente teve. E vai continuar tendo. Que não dá pra colocar em um vídeo só. Mas... Basicamente é isso. Parece uma coisa meio de comunidade mesmo que a gente tá fazendo. Tem o... O Anthony. Que ele é meio que o mago aqui da coisa. Ele faz um... Ele tem uma casa toda focada em fazer poção ali. Ele... Quando os Pillagers surgiram também, ele tava lutando igual um mago. Jogando umas poções loucas dos magos ali. O... Tem o Kitsune e o Stark. Que eu acho que são os mais experientes aqui no jogo. São os mais fortes também, provavelmente. Tipo, em combate, né? Essas coisas, né? Quando aconteceu o negócio do Pillager ali, eles fizeram a diferença bem grande também. Tem o Danilo, que é mais que um estudioso scholar aqui do grupo. Porque ele... Ele faz umas experiências bem legais, assim. Umas coisas bem mirabolantes ali, né? Tem o Lino e a Haru. Que eles gostam de explorar bastante. Então eles vão bastante em caverna. Encontram algumas coisas nas cavernas que a gente não sabe. Não espera, né? E vão atrás ali. Tem a Virid, que ela é mais a parte estética mesmo. Tipo, de decorar, fazer as casas bonitinhas. Tipo, aquela casa que tá ali, ó. Que eu tô apontando aqui agora. É uma casa pros Villagers que ela fez. É toda de madeirinha ali, bonitinha. Porque os Villagers tem que ter uma casa com a caminha, né? Ali, tudo dedicado deles ali. Então, antes as camas deles estavam abertas no céu aberto, assim. Tipo, no meio da rua, né? E aí, agora, a cama deles fica dentro daquela casa ali. Fica bem mais propriamente organizado, né? Então é isso. A gente tá progredindo aos poucos aí. Avançando, fazendo coisas. E talvez no futuro aqui eu faça alguns outros vídeos falando sobre Minecraft também. Tem muita coisa que eu tenho curiosidade e interesse. Que eu devo comentar no futuro sobre a parte do lore do jogo. Porque é um jogo que, assim... Eu nunca dei muito valor pra Minecraft, sendo bem honesto. Porque eu vi assim, tá, é um jogo que tem uns bloquinhos. Mas não é... Visualmente não é muito bonito, né? Falar assim honestamente. Então eu falei, tá, é... É popular e as pessoas gostam porque... É... Porque é uma coisa meio, tipo... Estimula criatividade aí. E é isso. Tá bom, né? Não tem muito além disso. Só que quando você começa a jogar... Não sei, realmente parece meio que... Especialmente quando você joga com amigos, assim. Com um monte de grupo de pessoas. Parece um MMORPG no sentido que você desloga. E quando você loga de novo, o mundo tá diferente. Porque coisas mudaram. Porque pessoas construíram coisas, né? Como eu disse, tem muita coisa que tem aqui que não fui eu que mexi. Por exemplo, a casa que eu mostrei dos villagers foi coisa da Virid. O castelo tá com a pedra preta foi coisa da Virid. O Anthony aí com o acampamento dele ali no lado esquerdo ali. É coisa do Anthony, né? A farm ali de Cacta é coisa do Danilo. Então cada um foi fazendo uma coisa. E a gente como comunidade, como um grupo. Evolui junto por causa dessa colaboração coletiva, sabe? Então é muito interessante. É uma experiência bem... Bem incrível. Bem mais do que eu pensei que seria, né? Mas é, mas nisso o jogo não tem texto, né? E você não tem uma história, assim, pra seguir. Apesar da gente ter uma conclusão ali com o Ender Dragon, né? Mas tem o que leva até aquilo ali. Por que aquilo ali é relevante. Não tem muito disso explicado no jogo. Então essa parte é interessante. Então vou fazer uns vídeos no futuro, talvez, falando um pouco sobre isso. Quando eu loguei no jogo, principalmente, primeiramente eu pensava... Tá, peraí. Os monstros nos atacam sem motivo. Então será que nós somos inimigos dos monstros nesse mundo? Porque nós estamos alterando o mundo, craftando as coisas, mudando a terra, coisa assim. Então os monstros nos odeiam por causa disso. Eles estão tentando nos tirar porque nós somos meio que uma praga pra esse mundo. Eu acho que é algo por aí. Essa foi a minha primeira impressão que eu tive do jogo. Mas eu acho que é um pouco mais detalhado que isso. Eu acho que aí a gente entra um pouco mais no Enderman. Entra um pouco mais no... Em quem tava construindo as coisas antigamente no mundo. Porque a gente tem os templos na selva, o templo no deserto, os templos debaixo d'água. As vilas abandonadas debaixo d'água. E... Os fósseis gigantes. Aquele bicho que spawna no Nether, que é um bicho de três cabeças lá, que eu não lembro o nome. Da caveira preta. Eu acho que todas essas coisas aí dá pra você conectar tudo. Mas eu vou compartilhar um pouco mais dessas ideias e coisas no futuro. Né? Não agora. Por enquanto, já tá bem longo isso daqui. Espero não ter tomado muito seu tempo. E... Essa é a nossa experiência com Minecraft. Vejo vocês depois. Até mais.